Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal La Mucatelier, eu sou a Débora e hoje vou fazer com vocês esse vestidinho que vocês viram, né, sendo usado pela Taylor Swift e que fez bastante sucesso. Eu trouxe ele, porque eu fiz ele pra mim, pra que eu usasse nos meus vídeos, nas minhas fotos, né, vocês sabem que eu sou amigurumeira, então, o meu forte não é fazer peça de vestuário. Essa foi a segunda peça que eu fiz, ficou linda, ficou bem legal e eu trouxe pra vocês. É, tem outros vídeos aqui ensinando no YouTube, mas eu tentei trazer a forma mais fácil possível de ser feita. O que a gente vai usar? Nós vamos usar quatro tons, eu escolhi, né, usar os quatro tons pra ficar o mais próximo possível. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui, pra ficar o mais próximo possível do tom que ela utilizou. E eu acredito que nessas cores eu consegui chegar bem próximo. Então, aqui a gente tem o fio Anne, tá? Usei fio único, não usei fio duplo. Aqui o fio Anne, na cor 4514, que é o pêssego. Usei aqui a cor chocolate, que é o 7382. Usei a cor creme, que é o 1074. E usei o azaleia, que é a cor 6399, tá? Aqui, pro pêssego, eu usei dois novelos e meio. A minha medida, considero que seja um tamanho P, que é normalmente a numeração, é o tamanho que eu uso de roupa, tá bom? Pra essa daqui, então, eu usei dois novelos e meio. Essa daqui, eu usei um novelo. E pra primeira peça que eu fiz, eu precisei abrir o segundo. Mas eu acredito que pro pê, dá pra usar uma só. É que eu acabei deixando bastante fio pra fazer as trocas de cores. Então, pode ser que, de repente, um novelinho dá, tá bom? Mas precisa testar, que eu vou testar aqui no vídeo. Aqui, a gente vai usar menos do que um novelo. E essa também, menos do que um novelo, ok? Além dos fios, o que que nós vamos usar? Nós vamos usar a fita métrica. Essa aqui vai ser o mais importante de tudo aqui, pra gente começar o nosso trabalho, o que vai definir. Vamos usar quatro marcadores aqui, pra gente marcar bem as cavas, onde vão ficar. Tesourinha. Agulha, eu tô usando aqui, é de três e meio milímetros, tá? E nós vamos precisar também de uma agulha de tapeçaria. Eu fiz aqui um esboço com as medidas que eu utilizei, porque a peça é muito grande e não dá pra eu abrir ela aqui, tá? Então, pra explicar certinho o que foi que eu fiz. Deixa eu colocar um zoom aqui, pra vocês enxergarem melhor. Aqui. Então, o motivo que a gente vai usar. Ponto, vai ser o mesmo ponto de lequezinhos do começo ao fim do trabalho, ok? Mas, a gente vai variar nas cores. Então, eu vou fazer, inicialmente, cinco carreiras no tom pêssego. Vou fazer mais cinco carreiras, intercalando as cores, começando pelo chocolate, creme, chocolate, creme, chocolate. E finalizar com duas carreiras na cor lilás. Então, essa vai ser a repetição de cores que a gente vai fazer do começo ao final do trabalho. O que que nós vamos fazer aqui? O que que eu utilizei? Eu utilizei dez motivos, ou seja, dez vezes essa repetição, né? Dessas doze carreiras, por dez vezes na frente e nas costas do trabalho. Então, eu tenho cinco motivos na frente e cinco motivos atrás. A gente vai fazer de forma contínua, tá? Então, eu não fiz costura daqui, né? Na parte da largura, né? A gente vai começar. Eu coloquei aqui como sendo o início do nosso trabalho, que nós vamos começar aqui pelas correntinhas, ok? Vamos subir. A gente vai trabalhar nesse sentido e depois vamos voltar pra cá. Então, eu vou começar aqui e vou terminar aqui, ó, a nossa peça, tá? Fazendo a união aqui. Essa parte aqui já vai tá pronta. Então, a gente começa o trabalho aqui embaixo, vai vir pra cá, vai dar a volta e terminar aqui. Durante o trabalho, vai ficar mais fácil de entender, ok? E na manga, eu utilizei quatro vezes o motivo. Então, duas vezes pra cada lado ficou, né? Aqui, o que que eu tenho? Eu utilizei, então, pra começar o trabalho. Primeiro de tudo, você vai medir do seu ombro até a metade da sua coxa ou até onde você quiser que o comprimento fique. Pra mim, eu medi até a metade da minha coxa. E coloquei a quantidade de correntinhas necessárias. Eu vou passar certinho pra vocês a quantidade de correntinhas que eu usei. Então, aqui a minha peça ficou com 80 cm. Daqui do ombro até a metade da coxa, ok? Aqui na largura, eu fiquei com 50 cm. Então, 100 cm, né? Um metro no total, ok? Então, 50 cm à frente e 50 cm à parte das costas. Na peça da frente, atrás ficou uma peça única, um retângulo, né? Na peça da frente, a gente fez um pequeno recuo pra poder passar melhor o pescoço. Então, eu deixei aqui com 20 cm a distância do pescoço. E 11 cm aqui eu desci na peça da frente, tá? Pra fazer um detalhe menor e ficar mais harmônico. Aqui na manga, eu deixei ela considerando aqui, tá? Até o meu punho. A primeira peça que eu fiz ficou um pouquinho maior. Então, aí, vai de você até onde você quer que chegue a sua manga. Então, você vai fazer essa medida. Então, a minha, pra esse vídeo, eu vou fazer ela até aqui. Então, ela ficou com 48 cm. E aqui, 19 cm de largura, 38 no total. Qual é a minha medida? Então, eu tenho aqui, considerando o tamanho P, ok? Eu tenho uma altura de 1,65 cm. Meu quadril, 94 cm. E meu busto, 90 cm. Então, se você tiver uma medida similar a essa, você aproveita as mesmas quantidades de correntinhas e de motivos que eu utilizei. O que que pode acontecer? Como eu utilizei quantidades completas de motivos, pode ser que, de repente, você coloque um motivo a mais pro tamanho médio. Dois motivos pro tamanho G. Três motivos pro tamanho GG. Entendeu? Aqui, isso a gente tá falando da largura, ok? Na manga, pode ser que você tenha que utilizar a mesma medida. Ou, talvez, um motivo a mais pra todos os tamanhos seja suficiente. Você vai ter que medir, gente. Não tem como, tá? Não dá pra eu ficar falando pra você, ah, mas a minha medida é essa. Quanto eu uso pro P, quanto... Você vai ter que medir, tá bom? Pra essa peça, precisa medir. Ela fica uma peça mais folgada. Ela não é uma peça que fique modelada no corpo. Ela é um formatinho mais quadrado, ok? Então, por isso que é tão importante a gente medir, realmente, essas partes do corpo pra poder chegar no tamanho que você vai utilizar. Combinado? Combinado? Então, com essas medidas em mãos, né? Você já anotou tudo aí certinho como que você vai medir. A gente vai agora pro tutorial. Então, depois que você definiu a largura e a altura da sua peça, a gente vai começar pela parte de trás. Eu já fiz aqui um cordão com 147 correntinhas, mais uma pra virar. Então, eu fiz 148 correntinhas. O que que você precisa se atentar pra você aumentar ou diminuir? Que você vai precisar ter pontos múltiplos de três, tá? Então, tendo pontos múltiplos de três, faça uma a mais pra virar, ok? Aqui, eu fiz um total, embora a altura do meu ombro até a coxa, metade da coxa, seja de 80 cm, que ficou o tamanho total do meu vestido. Eu fiz um total de 70 cm de correntinha. Eu fiz 10 cm a menos, porque depois que a peça pega um certo peso, ela tende a dar uma descida. Então, eu tive que diminuir um pouquinho na quantidade pra chegar no final com os 80 cm que eu queria no comprimento da peça, tá? Então, vai medindo. Faz umas duas, três carreiras e vê se tá na altura que você quer, pra você não ter que desmanchar, assim, o seu trabalho todo, ok? Então, vamos lá, porque a peça fica realmente pesada. Então, ó, feito as correntinhas iniciais na altura aí que você achar necessário, que sejam múltiplos de três, eu vou vir aqui, ó, vou dar uma laçada na agulha, que nós vamos trabalhar pontos altos. Eu vou vir aqui, ó, uma, duas, três, na quarta correntinha, eu vou inserir a minha agulha e vou colocar dois pontos altos. Então, um e dois. Essa viradinha que a gente fez aqui no início já vai contar como um ponto alto, ok? Então, eu vou dar uma laçada na agulha direto, vou pular dois pontinhos e vou vir aqui no terceiro. E aqui sim, eu coloco três pontos altos. A partir daqui, nós vamos colocar três pontos altos sempre, tá? Até o final ali, somente no último que a gente vai fazer diferente. Então, ó, fiz três pontinhos aqui. E a sequência vai ser essa, dou uma laçadinha, pulo dois, vou no terceiro e coloco três pontos altos. Nós vamos repetir isso até chegar ali no final do trabalho. Então, eu vou fazendo o meu aqui, vou voltar com vocês ali no final. Chegando aqui no final, então, ó, já completei toda a minha sequência aqui de correntinhas. Aqui, faltando, ó, três pontinhos, eu vou pular dois e no último eu vou colocar apenas um ponto alto. Então, ó, somente no último a gente vai fazer diferente, vai colocar um pontinho alto. Vou fazer três correntinhas, vou girar o meu trabalho. E agora, a gente vai trabalhar nesses espaços aqui entre os leques. Então, em cada espaço dele, nós vamos colocar três pontos altos. Nesse primeiro, as três correntinhas já vai considerar como um ponto alto. Então, aqui, ó, nesse primeiro espacinho, nós vamos colocar apenas dois pontos altos. Então, ó, um e dois. Já dou uma laçada na agulha, vou pro próximo espaço. Então, aqui, eu vou colocar agora três pontos altos. E vou seguir fazendo essa mesma sequência de três pontos altos agora, até chegar ali no final do trabalho, ó. Cheguei aqui no final novamente, então, eu vou fazer uma laçada e vou vir, ó, no terceiro ponto alto, que é aquelas correntinhas iniciais, eu vou fazer um ponto alto. Dessa forma, aí, eu vou fazer três correntinhas, vou girar, e aí, novamente, eu tenho aqui o meu vão pra eu começar a nova carreira. Aqui no início, colocando dois pontos altos, né, pra formar três junto com as correntinhas iniciais. E já parto pro próximo vão pra colocar mais três pontos altos. Então, você vai fazer isso, é, até chegar aqui do outro lado, dessa mesma forma. Esse vai ser, basicamente, o trabalho que você vai ter por toda a peça, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos completar cinco carreiras com esse tom de pêssego, né, a cor pêssego. Então, eu vou completar as minhas cinco que faltam aqui e volto com você pra gente trocar de cor. Cheguei aqui, então, no final, ó, já concluindo aqui cinco carreirinhas na cor pêssego. A gente vai trocar de cor. Então, eu vou vir aqui, ó, no terceiro, né, terceiro ponto alto. Vou fazer a metade do ponto alto e vou finalizar ele com a nova cor. Que, no caso aqui, vai ser o marrom. Aí, eu vou dar um nozinho aqui pra firmar, pra não soltar. Já vou cortar aqui o pedaço desse fio pêssego. E já tô aqui com a minha nova cor. E aí, o que que acontece? Nós vamos fazer aqui três correntinhas da mesma forma, só que agora com a nova cor. Vou girar o meu trabalho e aqui já tenho, novamente, a sequência pra começar com esse tom mais escuro. Então, ó, já faço aqui os dois pontos altos pra continuar, pra formar três pontos aqui junto com a correntinha inicial. E vou seguir o trabalho da mesma forma. Quando chegar ali no final, nós já vamos trocar de cor novamente pra cor creme. E aí, nós vamos seguir, continuar o nosso trabalho por toda a carreira, indo e voltando. O que que nós vamos fazer aqui agora? Porque é só repetição, né, gente? Então, eu não preciso passar com vocês a peça inteira, porque praticamente é o mesmo ponto. Praticamente, não. É o mesmo ponto a peça inteira, tá? Então, a gente vai fazer cinco carreirinhas de pêssego. Na verdade, a gente tá ao contrário. A gente tá aqui, ó, assim. Cinco carreirinhas de pêssego. Aqui, a gente vai fazer agora a marrom. Depois, vou trocar pra creme, marrom, creme, marrom e duas lilás. E vou começar novamente. Então, essa é a sequência que a gente vai fazer daqui até o final. Então, eu vou fazer a minha por cinco vezes, tá? Então, eu vou completar essa sequência aqui cinco vezes. E aí, eu vou voltar com vocês. Na última, eu não vou fazer ela por completo. Então, eu vou voltar com vocês antes de eu terminar a última cor, né? Na cor lilás da quinta... Do quinto motivo. Da última... Da quinta sequência, tá bom? Dei uma paradinha agora, porque eu falei que pra esse tamanho que eu tô fazendo aqui, eu ia fazer cinco motivos. Então, um, dois, três, quatro. E eu tô fazendo aqui o último motivo. Parei na penúltima carreira aqui da cor lilás, pra gente deixar um espaço aqui pra acomodar melhor a costura dos braços. Então, como que eu cheguei a este tamanho? Eu peguei aqui a parte de baixo da minha peça e vim aqui, ó, só pra ver quantos motivos davam completos. Então, eu usei isso como referência, ó, dois motivos, ó. E aqui já começa a outra. Então, eu deixei o espaço de dois motivos pro braço. Se você quiser mais largo ou mais estreito, aí você vai definir aí. Por que que eu quis fazer dessa forma? Pra ficar completo a quantidade de motivos e a costura ficar certinha, completando com carreiras completas, né, de cores. Então, foi essa referência que eu optei por fazer, tá? Então, eu marquei na minha, só pra referência de vocês, porque vai depender da quantidade de correntinhas que você iniciou o trabalho. Aqui, pra mim, ó, pra esse tamanho de peças e de correntinhas que eu iniciei, eu fiz 35 lequezinhos desse daqui e parei, tá? Deixei esses últimos sem fazer, tá bom? Deu um espacinho aqui de 13 lequezinhos, tá? Que eu deixei sem fazer, sem contar aqui, vai, seria 14, é, considerando aqui a última que a gente faz, é, faria, né? Uma, três pontos altos pra finalizar. Marquei aqui o outro lado também, ó, já deixei os mesmos 13 espacinhos aqui, ó, sem fazer. Pra ficar o próximo a cava do braço, quando a gente for finalizar o trabalho, que a gente vai costurar só até aqui. Então, ó, cheguei aqui nessa parte, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, é, a minha agulha novamente. E vou subir agora, 40... Aqui eu tenho 13, né? Então, 39, 42, 43 correntinhas eu vou subir aqui, tá? Então, eu vou subir 43 correntinhas, porque cada lequezinho desse aqui eu uso três, né? Então, mais a última aqui, mais uma pra virar. Então, eu vou subir aqui 43 correntinhas e já volto com vocês. Fiz aqui, então, minhas correntinhas, eu vou virar aqui... Pra poder mostrar melhor pra vocês. E aí, aqui, ó, eu vou voltar agora da mesma forma, que é como se a gente estivesse voltando aqui já pra próxima carreira, tá? Então, eu vou voltar na quarta, um, dois, três, quatro. Como se fosse ali o começo do trabalho, quando a gente deu início ao vestido, vou colocar aqui dois pontos altos. Então, a viradinha já fica um ponto. Dá uma laçadinha, pula duas, exatamente igual o começo do trabalho. E agora, eu vou seguir até a união ali, fazendo três pontos altos a cada dois, cada duas correntinhas, né? Pula duas, na terceira faz três pontos altos, ó. Pula duas, na próxima coloco três pontos altos. Vou fazer a minha aqui até chegar aqui embaixo na união. Tô chegando aqui na última, então, ó, pulei duas. A última fica bem aqui, ó, uma antes de começar o outro leque. Aí, eu vou fazer aqui meus três pontinhos, pontos altos, né? Ó, faço aqui meus pontos altos. E agora, o próximo já vai dar sequência aqui no trabalho como a gente vinha fazendo, ó. Então, faço uma laçada e coloco meus três pontos altos aqui. E vou seguir essa carreira aqui até chegar ali embaixo, pra gente trocar de cor novamente pra cor pêssego. O que que vocês vão se atentar aqui? Vão perceber, pra saber se vocês fizeram certinho aí, se vocês estiverem com a quantidade diferente de correntinhas que a minha, tá? Vocês vão se basear, ó, nesta carreira aqui, ela tem que tá igual, tá? Então, eu tenho aqui, ó, antes de começar aqui essa... Esse é o motivo da carreira, a corzinha aqui, o leque da carreira anterior, eu tinha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze leques. Então, eu vou ver se eu tenho quatorze leques aqui também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Que aqui já é da próxima, do próximo desenho aqui, ó, da união, tá? Então, aqui, até aqui, ó, a gente tem a mesma quantidade de leques, então, a gente vai ficar com a peça, né, no mesmo tamanho. Então, só isso que vocês vão se atentar. Agora, eu vou fazendo até lá embaixo, e quando completar a próxima troca de cor, eu vou trocar de cor, eu já mostro pra vocês como que a gente vai fazer a parte da frente. Finalizei, então, a cor lilás, e já troquei de cor aqui pra pêssego, tá? Que agora, a gente vai voltando a parte da frente. Então, a gente começou o trabalho da esquerda pra direita, fazendo as costas, e agora, a gente vai voltar da direita pra esquerda, completando a parte da frente, fazendo a volta, tá? Então, pra gente entender aqui, ó, eu vou subir, né, aqui, vou subir, 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 vou sair aqui em cima, na parte pêssego, pra continuar pra cá o meu trabalho. Eu vou mostrar pra vocês aqui na peça pronta, pra vocês terem uma ideia. Então, a gente tá aqui, ó, essa parte aqui, essa primeira carreirinha aqui que a gente finalizou das costas, na verdade, ela vai ser a primeira carreira da frente, tá? Então, ó, eu tô vindo aqui, que é exatamente essa carreirinha aqui que no meu deu aqui, ó, na primeira carreirinha aqui da frente, tá? Então, ó, eu já fiz essa carreira lilás aqui e ali. Então, eu vou fazer, ó, além dessa lilás que a gente já fez, eu vou fazer 18 carreirinhas completas agora. Vai dando a sequência das cores, ó. Deu um motivo completo, mais uma completa aqui da cor pêssego, e aí, eu fiz uma carreirinha da cor brigadeiro. E aí, a gente vai dar uma parada pra fazer esse recuo aqui do pescoço, tá? Antes de finalizar aqui o outro lado também. Se você não quiser fazer esse recuo do pescoço, quiser fazer reto, você vai continuando aí a sua sequência. Você só vai deixar depois, na hora da costura, você vai ver onde você quer costurar o pescoço, tá bom? O espaço que você vai dar. Se você estiver fazendo uma peça maior do que a minha, aí você também vai calcular quanto você quer deixar de espaço aí pra ficar proporcional o pescoço. No meu caso, considerando aqui a carreirinha lilás, eu fiz, tenho 19 carreiras aqui completas. Aí, eu fiz aqui 21 carreirinhas com menos leques, né? Aqui eu diminuí a quantidade de leques aqui pra fazer aqui na frente, então, eu fiquei mais 21. E aqui, eu finalizo com mais 19 carreiras. Então, é isso que você vai ter que definir na sua. Você vai ter que deixar a mesma quantidade que você deixar desse lado, você vai ter que deixar desse lado pra ela ficar igual, ok? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou seguir aqui na minha peça agora, fazendo mais 18 carreiras, e aí eu volto com vocês. Então, ó, nós descemos com o brigadeiro, e aí, na hora de subir, eu contei aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e coloquei um marcador aqui, ó, pra gente não subir o restante. Então, terminei aqui embaixo, desci tudo com o fio brigadeiro, e quando eu subi com o fio creme, eu parei aqui sete gominhos antes de terminar, pra gente fazer o espaço aqui pro pescoço, tá? Então, aqui eu já posso até tirar, porque eu já fiz até aqui. E aí, agora, eu tinha falado que a gente ia fazer... Deixa eu colocar aqui, né? Acho que assim dá pra ver melhor, né? Ó, como que eu fiz, tá? Então, ficou assim, ó. Eu tinha falado que a gente ia fazer 21 carreiras agora pro pescoço, mas, na verdade, são 22. Então, eu tenho aqui, ó, fiz uma aqui, né, de brigadeiro, aí eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dez, sete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e duas. Então, vinte e duas carreirinhas a gente vai fazer agora menor, tá? Pra depois a gente fazer a última dessa cor pêssego, pegando até aqui em cima novamente. Então, eu vou fazer aqui, eu já fiz até aqui a cor creme, eu vou seguir até completar vinte e duas carreiras aqui. Eu terminei, então, fiz as minhas vinte e duas carreiras aqui, é, menores, né? Com essas correntinhas, com essas, esses leques a menos aqui pra encaixar o pescoço. Então, já completei aqui as vinte e duas, então, fiz quatro cores aqui do motivo pêssego, que a gente precisa de cinco, terminei aqui na parte de baixo do trabalho, ó. Então, agora, a quinta carreira a gente vai subir pra última dessa cor, e ela tem que vir pra cima, né, aqui do trabalho, pra ficar igual desse lado agora, e a gente continuar o trabalho completo. Então, o que que eu vou fazer? Eu separei um pedacinho de fio, que eu cortei do final do novelo, e vou engatar ele aqui pra fazer algumas correntinhas. Vou só colocar o fio aqui, ó, com ponto baixíssimo aqui, só pra engatar ele, e vou fazer algumas correntinhas aqui pra gente continuar o trabalho, que a gente vai subir ele, e aí eu preciso continuar, preciso continuar até completar aqui o tamanho que eu preciso. O que que a gente precisa? Nós tiramos aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete leques desse lado. Então, a gente precisa colocar sete leques desse lado aqui pra ficar igual. Então, eu vou deixar mais ou menos, como eu uso três pra cada um, pelo menos vinte e um. Ó, completei vinte e um, eu vou deixar o fio aqui, não vou cortar, porque se eu precisar fazer algum ajuste, colocar mais algumas, a gente coloca, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou voltar o meu trabalho aqui, até chegar ali em cima, ó, vou fazer minhas três correntinhas aqui, normalmente, vou girar o meu trabalho. E vou subir agora, até chegar aqui, a gente faz normalmente, tá? Nesse primeiro aqui, eu vou fazer os dois pontos altos, no próximo eu vou fazer três, e seguir com três até lá em cima. Quando chegar ali, onde a gente colocou as correntinhas, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, então, onde a gente colocou a emenda de correntinhas. Então, o que que eu vou fazer? Eu fiz meu último leque aqui no espaço, entre as correntinhas, e eu vou pular agora dois espacinhos, ó. Um, dois, e vou vir no terceiro, vir a correntinha pra frente, ó. Um, dois, vou vir aqui na terceira, e vou fazer três pontos altos. E aí, eu vou contar uma, duas, vou vir novamente aqui na terceira, e vou colocar três pontos altos. E vou fazer sete leques. Chegamos aqui, então, do outro lado, a nossa peça tá de assim, né? Então, eu fiquei exatamente com a quantidade de leques que eu preciso dos dois lados pra eles ficarem iguais, tá? Então, ele ficou certinho. Agora, aqui, o que que eu vou fazer? Esse outro aqui que eu deixei por segurança, eu posso cortar. E essa pontinha aqui, a gente só puxa aqui, que depois a gente arremata. E esse último, esse último, a gente vai dar continuidade agora trocando de cor. Eu vou desmanchar aqui o pedacinho dele pra emendar a nova cor, tá? E aí, o que que a gente vai continuar agora? Deixa eu pegar na outra peça. A gente vai fazer agora, a gente tá aqui, ó, nessa primeira carreirinha aqui na cor salmão. Na primeira não, na última, né? Na primeira desse espaço maior. Então, a gente fez as cinco sequências aqui na cor pêssego. Agora, nós vamos dar sequência aqui, ó. Brigadeiro, creme, brigadeiro, creme, brigadeiro, lilás, lilás. Completamos um motivo. Vamos fazer mais um motivo, só que quando chegar aqui, ó, no lilás, a gente vai fazer somente a primeira. Porque a segunda, que ela vai terminar lá embaixo também no trabalho, essa segunda aqui, ó, ela termina lá pra baixo. A gente vai subir já fazendo a emenda com o outro lado do trabalho, tá? E deixando aqui o espaço pro braço. A gente já vai fazer isso na última carreira lilás dessa daqui. Então, quantas carreiras vão dar aqui, além dessa aqui que a gente já fez, mais dezoito. Pra ficar exatamente as dezenove que a gente tem do outro lado também. Terminar, então, uma carreirinha do lilás, como ela termina lá na parte de baixo do trabalho. Aí, a subida eu volto e faço junto com vocês. Eu falei que a gente ia terminar a penúltima carreira com lilás aqui na parte de baixo. Mas, na verdade, a gente terminou aqui na parte de cima, tá? Então, eu arrematei o fio aqui em cima. Aí, você vai escolher aí se você quer finalizar a última carreira. É que a gente vai fazer mais uma, né? De lequezinhos aqui. Se você quer fazer de cima pra baixo ou de baixo pra cima, tá? Não vai importar muito. Eu vou fazer a minha de baixo pra cima pra alinhar certinho os pontos aqui, tá? Pra eu ficar certinho os vãos aqui equivalentes nas duas carreiras. Então, eu coloquei meu fio aqui lilás novamente na agulha e vou unir ele aqui nessa última... No último ponto alto que a gente fez aqui, ó. Então, eu vou colocar o meu fio aqui. Depois, a gente vai esconder todos esses fiozinhos. Ó, vou fazer aqui um ponto baixíssimo pra unir. Vou subir duas correntinhas só, tá? Ó, fiz um ponto baixíssimo com duas correntinhas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu trabalho, no outro lado, né? Na parte que a gente iniciou, na verdade, o trabalho, né? Nessa parte pêssego aqui. Onde a gente fez as correntinhas iniciais. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. Nessa primeira correntinha aqui no cantinho, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo. Pera aí, eu vou pegar um ponto maior aqui, ó. Pera aí. Aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui. Pronto. Aí, agora, eu vou dar uma laçada. Vou na parte lilás, aqui no vão entre as correntinhas, ó. Entre os leques. E vou colocar três pontos altos. Normalmente. Lembrando que a gente tá fazendo mais uma carreira. Então, ó, três pontos altos. A gente só vai fazer o fechamento dela diferente pra não precisar fazer costura, tá? Se você quiser fazer costura, você faz a peça primeiro e depois emenda. Mas, eu acredito que assim seja mais fácil. Aí, eu vou vir aqui, ó. No próximo vão, aqui na parte pêssego, na cor pêssego. E faço um ponto baixíssimo. Dou uma laçadinha, vou lá no lilás. E faço três pontos altos. Então, essa vai ser a sequência que a gente vai fazer pra fechar essa última carreira. Já fazendo a união das duas partes. Então, três pontos altos. Venho aqui na parte pêssego. Coloco um ponto baixíssimo. Aí, eu dou uma laçada. Vou no próximo espacinho aqui do lilás. E faço três pontos altos. Cuidado pra não pular nenhum espaço. Senão, vai ficar torto. E tenta deixar esse fio um pouquinho mais tensionado. Pros pontos não saírem muito abertos, tá? Aqui os pontos altos. Aí, eu vou lá no próximo, faço três pontos altos. E eu vou seguir fazendo esse mesmo processo até chegar ali onde a gente fez a marcação. Então, ó, aqui o ponto baixíssimo. Então, ó, vai ficar dessa forma, ó. Eu vou subir fazendo esse mesmo processo até chegar aqui na marcação que eu fiz. É, que eu vou terminar aqui com ponto baixíssimo desse lado. Chegando, então, aqui onde a gente fez a marcação, é só fazer o ponto baixíssimo, né? E arrematar esse fiozinho aqui. Então, a gente ficou aqui com a peça, né? Já dá pra ver ela mais ou menos estruturada, né? Falta a gente fazer as mangas pra colocar aqui. Então, o que que a gente tem aqui? É, eu vou fazer aqui um acabamento pra gola, um acabamento aqui pra parte de baixo. Só que antes disso, e a gente vai costurar aqui a parte de cima também, tá? Essas dois lados aqui onde vai o ombro. Só que antes disso, a gente precisa esconder todos esses fiozinhos aqui. Então, essa é a parte mais chatinha que é do nosso trabalho. A gente vai esconder todos esses fiozinhos. Agora, a gente vai fazer a parte da costura. Já escondi todos os meus fios e virei a minha peça do lado do avesso, tá? Então, eu tô com o avesso pro lado de fora. É, os dois lados são iguais, mas eu defini que esse seria o avesso, porque eu escondi os fios aqui pra esse lado, tá? Aqui desse lado, eu já fiz a costura, unindo aqui os dois lados. E vou fazer agora desse lado aqui junto com vocês. É, eu vou unir fazendo uma costura simples. Eu já testei também fazendo a costura com ponto baixo, com ponto baixíssimo, né? Com agulha de crochê. Mas eu achei que ficou muito volumoso, né? Então, eu achei que ia ficar incomodando ali no ombro. Então, preferi fazer dessa forma que eu vou fazer agora, tá? Coloquei alguns marcadores aqui só pra não movimentar a peça e facilitar aqui a costura. E amarrei o meu fio cor pêssego aqui. Dei um nozinho aqui bem firme. Nas duas pontinhas, unindo frente com costas. E vou seguir fazendo a costura aqui, pegando bem próximo, né? Pra não deixar muito vão entre um lado e outro, tá? Muito espaço pro fio não ficar aparecendo. Vou dar sempre uma puxadinha. Vou pegar um ponto próximo novamente, ó. Ponto da frente, ponto de trás. E vou sempre dando uma puxadinha pra entrar esse fio, mas sem que repuxe o trabalho, tá? Então, sempre dá uma controlada aí pra não repuxar o trabalho. E eu vou seguir fazendo isso até chegar aqui nessa última marcação. Então, ó, vou fazendo a costura e vou dando uma puxadinha pra deixar firme. E aí, ele não fica tão evidente pro outro lado. Ó, vou seguir fazendo isso. Chegando ali do outro lado, no último marcador ali que eu coloquei, a gente dá um nozinho e esconde o fio. Então, eu vou fazendo esse processo até chegar lá. Aí, como que ele vai ficar do outro lado? Vai ficar assim, ó, mais delicado, não fica transpasso. Quando você dá uma puxadinha pra ele ficar bem firme, ele não fica aparecendo o fio da costura, tá? Então, eu vou fazer isso até chegar aqui. Chegando aqui desse lado, eu arremato, dou um nozinho e escondo o fio também. Depois que a gente já costurou os ombros, nós vamos virar novamente a peça pro lado certo, tá bom? E agora, a gente vai seguir. Vou colocar o fio aqui na minha agulha, ó, o fio cor pêssego. E vou enganchar ele aqui na lateral, aqui, ó, na emenda aqui do pescoço, já pras costas aqui, ó. Do pescoço, não, do ombro pras costas. E vou colocar aqui, ó, fiz uma correntinha aqui só pra prender o meu fio. Eu tenho aqui o vão entre as correntinhas, tá? Entre os leques, eu vou colocar dois pontos baixos aqui nesse vão. Aqui. Aí, aqui eu tenho ponto alto, eu vou vir aqui no último ponto, no meio aqui, ó, do último ponto alto, no vão, né? Que sobra. Vou colocar dois pontos baixos também. Faz esses pontos bem, bem apertadinho, tá? Ó, novamente, no vão, coloco dois pontos aqui. Venho pro ponto alto aqui no terceiro aqui, no vãozinho do terceiro, coloco dois pontos baixos. E vou seguir trabalhando dessa forma até chegar aqui nessa outra ponta. Aqui, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, eu vou só adiantar o meu aqui, né? Tô colocando dois pontinhos em cada espacinho aqui e já volto. Chegamos, então, aqui no outro lado, né? Fizemos, então, aqui a parte das costas. Aqui na lateral pra frente, nós vamos trabalhar diferente. Ó, eu vou pegar no segundo um ponto baixo, a gente já... Um ponto alto, a gente já usou pra fazer a costura. Eu vou vir aqui no segundo e vou colocar um ponto baixo. Aí, eu vou pular aqui o outro ponto, vou vir no espaço entre um e outro, vou colocar somente um ponto baixo. Venho aqui na terceira alcinha, na terceira, ó, no ponto do meio, né? Na verdade. No ponto baixo alto do meio, coloco mais um. No vão, coloco um. Ó, mais uma vez aqui. Coloco um pontinho aqui no meio. Venho no vão, coloco mais um. Vou deixar um ponto só aqui na lateral, pra ele dar uma fechadinha, não ficar mais aberto igual aqui na parte de trás, tá? Então, aqui eu realmente preciso que dê uma fechadinha, porque se eu trabalhar ponto em cima de ponto, vai ficar um excesso de ponto baixo, a nossa peça pode abrir. Então, pra gente dar essa fechadinha, a gente vai trabalhar somente um pontinho entre um e outro. Então, ó, um no meio do leque e outro aqui no vão. E vou seguir fazendo isso até chegar aqui embaixo. Chegando aqui na parte de baixo do nosso decote, nós vamos trabalhar no leque, no meio do leque, nós vamos fazer apenas um ponto baixo. No vão entre as correntinhas, nós vamos fazer dois pontos baixos. Aqui, a gente não pode deixar fechar muito, senão vai repuxar o trabalho. Então, preciso desses dois pontinhos baixos aqui, tá? Então, no vão, eu vou colocar apenas um. Ó, no vão não, desculpa, no leque. No leque, coloco um. No vão, entre um e outro, eu coloco dois pontos baixos. No leque, um ponto baixo. No vão, dois. E vou seguir ali até a pontinha e já volto também com vocês. Chegando aqui na lateral esquerda, a gente precisa deixar a mesma quantidade de pontos que fizemos desse lado. Então, como que eu vou trabalhar aqui? Como ele é diferente daquele lado, aqui a gente tinha a base, os três pontos altos virados aqui pro lado de fora. Aqui a gente tem os três pontos altos virados pra dentro. Então, a gente vai precisar fazer diferente. Então, ó, no vão entre um leque e outro, eu vou colocar um ponto baixo. E aqui, ó, no meio dos três leques, ó, no meio dos pontos altos, eu vou fazer esse ponto baixo. Porque se eu fizer aqui na base, vai repuxar o trabalho, vai ficar aberto. Então, eu vou fazer aqui no meio, tá? Então, ó, no vão, um ponto baixo. No meio do leque aqui, ó, bem no meio mesmo, a gente faz o ponto baixo. Dessa forma, o trabalho fica mais fechadinho, da mesma forma que ficou do outro lado. Então, a gente vai seguir fazendo até chegar ali na parte de cima pra gente fazer a segunda carreira. Encontramos aqui o início dessa carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no comecinho, né? Onde a gente fez a correntinha inicial, e vou subir mais uma correntinha. E agora, eu vou fazer a segunda carreira. A segunda carreira vai ser uma carreira reta. Então, somente ponto sobre ponto, de pontos baixos, tá? Até chegar novamente aqui na junção do trabalho, e a gente pode arrematar, esconder o fio. Eu fiz somente duas carreirinhas. Se você quiser fazer mais uma ou outra, aí vai se você quer deixar a sua peça mais fechada na gola. Então, fica a critério de vocês. Eu fiz somente duas carreiras. Feito, então, as duas carreirinhas aqui de acabamento pra gola, a gente vai fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo do nosso trabalho. Duas carreiras também de pontos baixos, só que aqui a gente vai fazer dois pontos baixos aqui no vão, dois pontos baixos entre o leque. Então, dois no vão, dois no leque. Dois no vão, dois no leque, na primeira carreira. Da mesma forma que fizemos aqui na parte de trás do nosso pescoço. Então, igualzinho aqui, nós vamos fazer aqui na parte de baixo. Então, não tem necessidade da gente fazer aqui no vídeo novamente. Faz uma carreirinha, colocando dois pontinhos em cada um, e mais uma carreira só de pontos baixos, ponto sobre ponto. E aí, já encerra aqui a parte de acabamentos, a gente já pode fazer a nossa manga. Então, pra fazer a manga, eu iniciei aqui com 90 correntinhas, mais uma pra virar. Então, tem um total aqui de 91 correntinhas. E aí, nós vamos fazer exatamente como fizemos no corpo. Eu vou vir aqui no quarto ponto, vou colocar aqui no início mais dois pontos altos. Então, um ponto alto aqui, mais outro. Que as três correntinhas iniciais já formam aqui. Ó, quando a gente vira, forma três correntinhas aqui, tá? Então, já formo ponto alto. Dou uma laçadinha, pulo dois pontos, vou no terceiro. E aí, sim, vou colocando três pontos altos em cada um. Chegando ali no final, eu termino com apenas um ponto alto. Então, gente, exatamente a mesma coisa que nós fizemos no corpo. A gente vai trabalhar de forma menor aqui na manga. Então, ela vai ser um retângulo apenas. Então, eu vou seguir fazendo a minha. Eu vou repetir por quatro vezes esse motivo de cores, tá? Então, eu comecei o meu trabalho aqui. Essa aqui já é a manguinha, ó. A outra já tá pronta. Eu comecei o meu trabalho aqui. Então, fiz um motivo, dois motivos, três motivos. E o quarto motivo eu finalizei unindo aqui. Que aí, eu volto pra unir junto com vocês. Então, eu vou seguir fazendo a minha. A manguinha é exatamente igual a gente fez no corpo. Então, vai seguindo aí. Eu repeti por quatro vezes essa sequência de motivos. Então, eu já tô aqui com a minha peça, né? Com a manga, ó. Tô dobrando ela aqui no meio. Cheguei aqui na minha última carreira, né? No meu quarto motivo finalizado aqui. Eu fiz minhas três correntinhas. E da mesma forma que nós fechamos o corpo, nós vamos fechar a manga também. Então, eu vou vir aqui no início, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui pra unir. Já vou colocar aqui, ó, nesse espaço, nesse primeiro espaço aqui. Eu já vou colocar meus três pontos altos. Na verdade, aqui eu já fiz a correntinha, já equivale a um. Então, somente mais dois. Então, ó, dois pontos altos. E vou vir aqui no próximo vão e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Já faço a minha voltinha aqui, vou no próximo espaço e coloco agora, sim, três pontos altos. Então, ó, três pontinhos aqui. E aí, de novo, ó, venho nesse próximo espaço, já fecho com ponto baixíssimo. E vou fazer esse mesmo processo até a gente chegar aqui do outro lado. Agora, a gente vai costurar as mangas, né? Depois que já finalizamos aqui toda a parte do acabamento, né? E eu virei a minha peça, o meu vestido tá do lado do avesso pra fazer a costura, tá? As mangas, não. As mangas, mantenha ela do tamanho, no lado certo, tá? E aí, o que que acontece? Eu tenho aqui a manga esquerda e a manga direita. Só que como a minha peça aqui tá do avesso, vai ficar ao contrário. Então, eu vou costurar aqui a manga esquerda aqui pro lado direito e a direita pro lado esquerdo. Porque a peça tá do avesso e a manga tá do lado certo, tá? Só pra não ficar virada depois o desenho pro lado errado. Então, eu vou colocar aqui, ó, por dentro aqui da gola, pra facilitar. Pra eu ter mais espaço aqui. E vou... E vou colocar aqui alinhada. Vou encontrar... Ah, se atendem pra deixar aqui a parte da costura virada pra baixo, tá? Onde a gente fez a emenda da última carreira, deixa virado pra baixo. Porque aí fica abaixo do braço, né? Na parte de baixo do braço. E aí, eu alinhei aqui, ó, a minha peça. Então, aqui a costura... A costura da parte de baixo, eu vou alinhar aqui com a costura da parte de cima. E aí, ela virada pra baixo, você vai alinhar aqui, de forma que não fique certinha. Ó, vê se ela tá ali a costura pra baixo. Tá certinha aqui, não tá dobrada. Ficando certinho aqui também. O que que a gente vai fazer? Eu vou colocar alguns marcadores aqui pra essa peça não movimentar. E eu poder fazer a costura sem a peça sair do lugar, tá? Então, coloca aqui uns marcadores. E aí, você pode vir fazendo a costura. Vou colocar mais um aqui desse lado. Aqui. E aí, eu vou vir, vou prender um fio aqui. Vou prender o fio aqui embaixo. Opa! Assim, aberto aqui. Vou prender o fio aqui. Da mesma forma que nós fizemos na parte daqui de cima, do ombro, a gente faz aqui também. Pega um pontinho daqui, outro dali. E passa um alinhavo ao redor de toda a manga. Então, eu vou fazer isso nas duas mangas. Não tem necessidade da gente passar de novo, que a costura é igualzinha a gente fez no ombro, tá? E aí, depois você desvira, desvira essa peça aqui do avesso, né? A manga, que aí ela vai ficar aqui, as duas partes viradas do avesso. E aí, a gente faz a mesma coisa com o outro lado. Voltei aqui, então, com a minha peça já finalizada. Todos os acabamentos, ó. Costura das mangas já feitas, acabamento. A peça tá todinha pronta, ó. Costura, manga. Aqui na parte de baixo também, ó. O acabamento aqui com as duas carreiras de pontos baixos, né? E aí, vocês me contem o que vocês acharam desse padrão. Quais as cores vocês vão utilizar aí pro fazer o de vocês. Lembrando, né? Aqui é um canal não só de amigurumi, né? Um canal de artesanato de crochê. Então, eu resolvi disponibilizar pra vocês, além dos amigurumis, as peças de vestuários que eu for criando. Pra poder usar nos meus vídeos, pra sair as minhas fotos com os meus amigurumis. E eu usando também uma peça em crochê. Então, já me contem aí o que vocês acharam. E assim que eu fizer uma nova peça, eu coloco pra vocês aqui também. Assim, vocês também vão poder arrasar nos vídeos e nas fotos, segurando os seus amigurumis. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau!